Oi, aqui temos o comentário do João Pedro, ele é morador de São Pedro, ele é morador de São Paulo, está perguntando como ele faz para conquistar a pau que ele gosta. Bom, pro pessoal gay fica a lição pra conseguir educar o pessoal gay pra parar de encher o sas, te dá bilada, te dá sus, te dá tranquililada. A lição é surra de cochilo, sim, surra de pau-lada, pra deixar ela bem mole. O procedimento é muito sus, espera a mulher pegar no palmo, gostoso, quando ela tá naquele cu sossegado, taca o cu pra fora e dá uma só, uma só, no rosto, tipo um pirulito. Ela não vai entender nada, ela vai meio que acordar, vai abrir o cu, vai ver você lá com a torneirona no cu e vai sacar na hora o que houve. Olha, o resto é bilada.